Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 17 de setembro, estamos dando início a nossa segunda rota da Expedição RN. Hoje vai ser o Alto Oeste Potiguar. Estamos aqui na BR-405 acompanhado do nosso amigo Carlão e Vanda, que vai nos acompanhar hoje nessa expedição. Nos acompanhe, se inscrevam no canal se não for inscrito, curtam o vídeo, se gostaram, compartilhem, comentem que aqui não adora responder e vamos lá, nos acompanhe que vai ser uma viagem maravilhosa. Nossa Expedição RN é mostrar todas as as cidades do Rio Grande do Norte. Vamos filmar todas as cidades do Rio Grande do Norte. 167 cidades e a gente vai filmar e contar um pouco da história de cada uma. Vai ser um grande prazer poder mostrar a cidade do nosso Rio Grande do Norte. Nosso Rio Grande do Norte tem muitos lugares bonitos, muita cultura, muita coisa pra gente desbravar e conhecer. E vocês estão convidados a nos acompanhar nessa aventura, nessa viagem que vai ser muito maravilhosa. Vanda e Carlão logo aqui à frente serão nossas companhias de hoje, da nossa expedição RN, nosso segundo dia de expedição. Nosso primeiro dia de expedição teve a companhia do nosso amigo David, que nos acompanhou pela cidade de Areia Branca, Grossos e Tibau. E hoje temos a companhia de Carlão e Vanda. Já entramos na cidade de Felipe Guerra. Quem será que foi Felipe Guerra, hein? Qual será a origem do nome da cidade do Felipe Guerra? Isso vamos descobrir junto hoje. Vou contar um pouco de quem foi Felipe Guerra e qual a origem da cidade do Felipe Guerra. O atual município de Felipe Guerra era denominado como o ex-povoado de pedra de abelha. O município recebeu o nome de Felipe Guerra em uma homenagem a Felipe Neri de Brito Guerra, filho do município de Campo Grande, líder da região, deputado, juiz de direitos, desembargador e secretário de educação. Antes de um povoado, Felipe Guerra tornou-se município em 17 de dezembro de 1953, o que durou apenas um ano. E em 1954, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei foi anulada e a localidade votou a condição de povoado, que só se desmembrou-se definitivamente de Apodi no dia 18 de setembro de 1963, tornando-se município do estado do Rio Grande do Norte. Localizado na Chapada do Apodi, na região Oeste Potiguar, a cidade de Felipe Guerra, com cerca de seis mil habitantes, destaca-se principalmente pela beleza escondida nas cavernas, como, por exemplo, as de Olagê do Rosário, a Caverna da Rainha, de Passagem Funda, do Urubu, da Catedral e do Abissal, cuja beleza e diversidade de formação atraem pesquisadores e estudiosos de todo o Brasil. A região é calcária e abriga paisagem de extrema beleza e é ideal para a prática de ecoturismo e esporte de aventura. Na pracinha aqui de Felipe Guerra, Vanda ali, Carlão, Aquino, minha amiga Vanda hoje, que está fazendo parte da nossa expedição RN, né? Toda motociclista. Primeira viagem de muitas. Se Deus quiser, primeira de muitas. Olha só, bem típico do interior, senhorzinho, sentado aqui na pracinha. Ah, que coisa, que maravilha. Prefeitura aqui de Felipe Guerra. Felipe Guerra consiste ainda no município com a maior quantidade de cavernas cadastradas no estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente mais de 200 cavernas totalmente inexploradas. Diversos órgãos referentes às comunidades científicas que estudam as cavernas destacam a região de Felipe Guerra como uma das cidades que mais apresentam riquezas no Brasil quando o assunto é estudo de caverna. Vamos parar agora aqui para tomar café aqui em Felipe Guerra, né? Na avenida principal. Vamos parar aqui, tomar um cafezinho para conhecer mais um pouco da cidade de Felipe Guerra. Carna com fome, marido. Você já está com fome? É bem demais, olha. Dobradinha, gente. Tem trobadinha, carne moída com cuscuz. É que o café é bem reforçado, viu? Dobradinha, carne moída com cuscuz. No município de Felipe Guerra tem o castelo Sinhá Zola, uma das atrações turísticas do município, que foi inaugurado no ano 2002. Inspirado na tradição europeia, a ideia da construção do castelo partiu de José Henrique, Maria Rita Tavares e Geraldo Henrique, como forma de homenagear a matriarca da família, a senhora Maria Isolina, conhecida por Sinhá Zola. O prédio abriga provisoriamente órgãos do poder municipal, como a Secretaria de Obras, a Secretaria de Turismo e o Conselho Tutelar de Felipe Guerra. Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município de Felipe Guerra. A capela pertence à paróquia de São Sebastião em Governador Dixef Rosado, no estado do Rio Grande do Norte. No bairro da Cidade Baixa, onde está localizada a capela, acontece uma das maiores celebrações religiosas realizadas anualmente no município de Felipe Guerra, região oeste potiguar do estado do Rio Grande do Norte. A igreja foi fundada em 1918 e os seus festejos acontecem no decorrer dos dias 14 até 24 de novembro. A celebração acontece todo ano, com procissão que leva centenas de fiéis a caminharem da Cidade Alta ao bairro da Cidade Baixa. Próximo à capela tem uma escadaria que leva a um cruzeiro que tem uma vista muito bonita. Não dáala mais. Pois é Eu acho lindo a igreja, viu? Igreja no interior Felipe Guerra é com certeza uma cidade de grande beleza natural Com um potencial turístico enorme Que se explorado da forma correta Pode colocá-la em destaque no mapa turístico do estado As conhecidas cachoeiras de belezas exuberantes de Felipe Guerra São as cachoeiras de Carripina e a cachoeira do Roncador Como é de conhecimento de todos nós O Rio Grande do Norte abriga belas paisagens em todo o seu território Do litoral ao interior Hoje contamos um pouco da história de Felipe Guerra Nossa quarta cidade da Expedição RN Foi um grande prazer poder contar um pouco da história Dessa linda cidade E a todos vocês que assistiram até aqui Nosso muito obrigada Se gostaram do vídeo, curte Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha, comenta Um forte abraço Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E gostaríamos muito de agradecer A presença hoje da nossa Expedição Carlão e Wanda Foram as ótimas companhias Nos divertimos muito Muito obrigada meus amigos Até o próximo, se Deus quiser E até o próximo, se Deus quiser E até o próximo, se Deus quiser E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo